Senhor dos senhores Agora eu fiz todo esse arrodeio pra falar o que aconteceu em Éfeso, pastor Abílio Lá vem Paulo Paulo sai de Corinto na Grécia e vem pra Éfeso Quando Paulo chega, ele dá uma olhadinha na cidade e diz Agora, vamos ver onde é que eu vou colocar o meu quartel general aqui Paulo passa no centro de Éfeso e vê o templo da deusa Diana O templo dela no mundo antigo foi tido como uma das sete maravilhas do mundo Quando Paulo passa lá, do lado daquele templo havia um grande areópago Onde os mágicos, os feiticeiros faziam seus trabalhos de macumba ao ar livre pra todo mundo ver Paulo vê tudo aquilo e Paulo diz Não Éfeso, precisa ser do Senhor Jesus E Paulo começa agora a andar pelas ruas, crente pentecostal Orando em línguas, escolhendo um lugar estratégico De repente Paulo passa na rua Olha lá de longe quem que ele vê Vê doze homens diferentes Ninguém falou pra ele que eles eram crentes Paulo deu uma olhadinha assim O Espírito que estava nele se comunicou com o Espírito deles Não é assim, pastor Bíblia? E o Espírito disse Aqueles nação, meus Paulo vai correndo Só que Paulo era pentecostal, né? Paulo chega nele e diz Apaz o Senhor Igual muito crente antes de se enferrujar Depois que se enferruja Paz o Senhor Os homens olham um pra outro Pão, você tá com um peixinho na mão Você fez o sinal da cruz aí Porque o homem descobriu que nós é crente Paulo chegou perto dele Paz o Senhor E eles Paz o Senhor Paulo olhou pra eles Vocês não é assembleano não, né? Quê? Vocês não é pentecostal não, né? Hã? Paulo já Eu já sei Vocês são batistas tradicionais Como é que tu sabe? Conhece o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar dele Batista tradicional É? Nós nunca ouvimos falar nele Quer receber ele? Que jeito? Dobra o joelho aqui Dobra todo mundo o joelho E depois O que é que vai acontecer? Como é que a gente vai saber que é batizado? Quando eu colocar a mão sobre vocês Vocês vão começar a metralhar o inferno Diana com língua estranha Uma língua que ninguém conhece na terra Mas Deus conhece lá Na batalha Éfeso já tinha crente mortos Mas a cidade não saia do lugar Era tudo crente frio Jururu Igual esse irmão do teu lado aí Que tá até frio ficar perto dele Pega o teu cotovelo Esqueta ele Fala pra ele Abre a boca da glória E aí Paulo Paulo olha pra eles Já tô terminando Paulo olha pra eles Vamos fazer obra missionária em Éfeso Quê? Vamos lá no cenário Não Paulo Vamos fazer missão aqui do lado Não vamos lá onde tem o tempo da Diana Tavam batizados com o Espírito Santo Foram tudo atrás de Paulo A história diz Alias Que quando eles chegaram lá naquele lugar Tinha um mago fazendo as suas feitiçarias lá E a multidão Todo mundo assistindo O dia nacional da feitiçaria em Éfeso E a multidão tava todo mundo lá tomando sorvete Chupando picolé daqui bom Olhando o mágico tirar coelho da cartolinha Vendo o mágico tirar fazendo lenço vira-flor Saindo pombinha voando E Paulo cheguei aqui que nós vamos instalar o nosso quartel general E o que é que tu vai fazer Paulo? Vocês ficam em volta de mim falando em língua estranha Dando glória a Deus que eu vou pregar Paulo não dá pra ficar quieto não Obra missionária é feita com barulho pentecostal de fogo Fogo E Paulo começa a pregar Paulo vai pregando, pregando Os crentes vão ficando cheios do Espírito Santo Começa a falar em língua estranha A multidão tá tudo olhando pra cá De repente o barulho Os que estavam aqui atrás Não, eu preciso de alguém aqui Elias vem cá tu Tu vai pagar todos os pecados hoje Vem cá Fica aqui atrás de mim pulando Pula ali, pula ali, pula Você pula quando canta Paulo pregando e os crentes pulando E todo mundo olhando o mágico aqui Olha ali Todo mundo que tá olhando pra cá Começaram a virar pra cá Esse trem é bom De repente a multidão que o mágico tava sozinho E agora eu vou fazer o meu sapato aparecer dentro da meia E ele olha Não tem mais ninguém olhando pra ele Tá todo mundo olhando pra Paulo E Paulo já tava com a mão estendida e o povo falando línguas estranhas O mágico olha assim Olha de lá Pega os apetrechos dele Deixa pra lá e sai no meio da multidão Chega bem perto de Paulo assim, Luiz Antônio Dá uma olhadinha Esse negócio é bom Se o Paulo tem jeito de aceitar esse negócio E tem O que que eu faço? Dobra o joelho Ele dobrou, Paulo orou Jesus batizou ele com o Espírito Santo também O mágico grita Atenção Todos os meus feiticeiros Meus alunos Peguem os livros de feitiçaria Já sei Vamos botar Paulo pra correr Não Vamos queimar os livros tudo Porque o campo vale nada Dê glória a Deus Em três meses Paulo deixou Éfeso de cabeça pra baixo Em três meses Satanás foi expulso daquele lugar Em três meses A grande cidade de Éfeso Conheceu o poder miraculoso de Cristo Sabe por quê? Porque os soldados estavam equipados Para a batalha missionária Acabou? Não, vai acabar agora Fique de perto Valkyria O sapatinho de fogo Prepara aí Logo em seguida Irmão Reuel Prepara o hino Com o teu companheiro aqui Chega perto aqui Valkyria Olha aqui Satanás mandava em Éfeso Satanás mandava em Éfeso Satanás saiu de dia Deixa eu ver como está o meu império Em Éfeso E ele passa pela rua Tá passando o quê? O João Capenga O mais cachaça é de todos Pastoriano Satanás olha pra ele Fala João Capenga Vai encher a cara de cachaça E antigamente O João Só discutava Já ia pro Alambique beber Satanás Passava perto da Maria Amandalena Lá de Éfeso E antigamente dizia Vai tu se prostituir Ela ia e se prostituir Satanás olhava pro Joaquim E dizia Pai tu é pai de santo Recebe um guia meu E ele recebia Nesse dia não Satanás entra em Éfeso João Capenga Liga Vai beber cachaça Ah ah Porque ah ah Agora não me embriago mais de cachaça Só do Espírito Poder do missionário Transforma a vida Maria Amandalena Diga Vai se prostituir Ah ah Porque ah ah Porque o meu corpo É templo do Espírito de Deus Joaquim Feiticeiro Diga Vai invocar o guia Ah ah Chama o que vinha pra descer Primeiro tu é mentiroso Satanás Que guia não desce Guia sobe do inferno O único que desce Vai descer mesmo É o Espírito do Senhor Cai fora Quantos querem poder para estar nessa batalha aqui agora Levante as duas mãos pro céu Os obreiros também Feche os vossos olhos Valquíria já está preparada Já cata o microfone Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo que sobre as mãos levantadas aqui agora Há uma labareda de fogo tirada do trono de Deus Joga fogo aí Solta o playback dela Pega a tua mão Coloca no ombro do seu irmão E diga pra ele Soldado Receba o poder para a batalha 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 Agora Agora Agora